Papas da Igreja Católica Simaco Hormizdas João I Mártir Félix Quarto Bonifácio Segundo João Segundo Agapito Silvério Mártir Vigílio Pelágio I João III Bento I Pelágio II Gregório I Sabiniano Bonifácio III Bonifácio IV Diosdado Diosdado ou Adeosdato Bonifácio V Honório I Severino João IV João IV Teodoro I Martinho I Mártir Eugênio I Vitaliano Adeodato II Dono Agatão Leão II Bento II João V Conon Sérgio I João VI João VII Cisínio Constantino Gregório II Gregório III Zacarias Estevam II Terceiro Paulo I Estevam III Adriano I Leão III Estevam III Estevam IV Pascual I Eugênio II Eugênio II Valentino Eugênio II A A Eugênio I A A A A A A Amém.